E aí galera, beleza? Eu tô numa área aqui na região da Fercal, em Brasília A gente acompanha na linha de transmissão lá Esse aqui é um pátio, que era um depósito de uma empresa Que fez a obra aqui da pavimentação aqui da Fercal Uma empresa que quebrou E deixou os maquinários aí, ó Isso tinha muito mais maquinário aqui Já foram vendidos Então o senhor que toma de conta aqui Aproveitando pra dar uma voltinha aqui pra ver A área Aí ele fica vigiando aqui Tem máquina pra lá também, ó Escondida essa daqui Material elétrico também E braço E poste de aço aí, ó Tem uns braços de iluminação pública também Dizem que eles prestavam serviço até pra SEB Ali pra dentro Eu vi uns isoladores, umas cadeias de isolador também Que é da Da linha de transmissão aí Não sei nem porque que tem isso aqui Mas é muito material abandonado Muita coisa Que deixaram aí E quando a empresa quebra A situação que faz Deixar tudo jogado aí O mais cabuloso São as máquinas Dizem que já venderam máquina adoidada aí Só ficou essas velhas aí Acho legal andar nesses lugares assim Dizem que Boa parte do material que tá aqui Eles tão anunciando O pessoal aí Acho que é da família aí Ficou responsável E eles vão anunciando Vai vendendo Aí vem O pessoal aqui pra buscar As empresas aí Pro lado aí de Eu acho que esse trator velho aqui Não toca mais não, velho Olha o bichão O tamanho do pneu dele Fabuloso Pneuzão da Goodia Goodia O painelzinho dele Acho que ele é uma turbina Se não me engano Essa aqui eu acho que era pra Passar e Carregando O barro, né O diferencial Tudo hidráulico Acho que ela vai abrindo Ela deve vir até aqui Pra ir juntando o barro E vai até lá Os pneuzão Tudo ressecado Aí Um bitelão Tô dando um rolé aqui A gente já Tá finalizando A área da inspeção É ressecadão, cara Isso aqui eu acho que se deslocar E ele puxando aqui Esse pneu se desmancha O motor Ele tá Aí o bichão Olha aí É, cara Será que tinha como reformar um bichão desse? Restaurar Aqui come dinheiro Aqui come dinheiro Aqui come dinheiro Engraçado que o motor dele não é tão grandão O bichão é bruto Só pra arrastar essa carroceria dele Isso aí Pra lá tem outro Vamos ver se eu consigo chegar lá De boa O cachorrinho dele aqui Zanzano aí São os banheiros Banheiro químico ali Agora isso aqui é bacana As rampinhas aqui Aqui é bom pra trocar Trocar óleo E lavar o carro O rosto Mas o peso desse trem Pesado demais Parece esses maquinários Fodidos aí Grandão Aquele outro ali parece que tá mais inteiro Ah, tá bem mais Até os pneus dele Não tá tão ressecado Olha aí Eita Ah, fi Olha o tamanho do motor do bicho Tô ouvindo, mano Caterpillar Olha Olha Tá mais ouro É, moço Ah, precisando de um alternadorzinho Pra colocar no gol Será que é de quantos amperes aqui? Vai que dá no gol? Nossa, pedaleira aí Tá com a chave da ignição Vou dar na chave Vai que pega Fabuloso É, moço Isso aqui puxava barro, viu? Brutão demais Pelo visto É essa parte todinha aqui Que comanda mesmo É aqui que tem a tração dele Não tem diferencial pra cá Nem nada Achei que ele Poderia ser 4x4 Mas não Tá bem Todo o sistema dele Que é o câmbio do bicho É isso aí Galera Eu tô falando Mas não tem conhecimento não Beleza? Tô comentando Pode ser A parte do câmbio, né? Alguma coisa assim Da movimentação dela também Do hidráulico, né? Pra poder Manobrar Medida aqui Olha aqui Essa tá bem mais nova Com o resto de terra aí Nascendo os matos Dentro Os pneus não estão tão ressecados Os banheiros É isso aí Passeio Uma areazinha Com uma história Bem interessante aí O pessoal Faleceu aí Um banheirinho O dono faleceu Parece que os filhos Não tiveram interesse Em dar continuidade Na empresa E ficou aí Acho que isso aqui É o resto do resto O resto do resto Bacana Gostou do vídeo aí, galera? Se gostou Achou interessante Deixa um like aí Beleza? Se inscreva aí no canal Eu tô aqui Mais uma vez Na região da Fercal Olha lá A outra máquina Que eu tava lá Era aquela Primeira máquina Vamos embora Valeu, valeu, galera Forte abraço Não deixe de se inscrever E já vai deixando um like aí Beleza? Valeu Vamos embora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau